Olá galera, aqui é o Tainha. Eu recebi alguns pedidos de alguns membros aí do fórum para gravar um vídeo sobre como eu faço seleção de mesas. E é bem fácil. Uma coisa importante para seleção de mesas ser boa. É quando a gente estiver jogando e a gente ir colocando nota nos jogadores, marcando, escolhendo as cores para um vilão que vai ser fraco, para um vilão que vai ser um jogador regular. Eu tenho algumas cores que eu marco os jogadores. Vamos ver se eu acho algum aqui já marcado. Eu não vou ter muitas mãos desse limite que é NL10. Esse aqui, por exemplo, marcado de rosa, é um jogador fraco. A gente vê que ele está com a stack quebrada. Tem outros dois aqui com a stack quebrada. Vamos ver. Outro jogador fraco com a stack quebrada. Então, essa seria uma mesa que eu já colocaria na lista para entrar. Vamos ver. De novo, essa eu também marcaria. Porque como a gente vê, tem ele, tem outro aqui com 4, tem outro com 5. Esses jogadores aqui vão ser fracos. Essa aqui é uma ótima mesa. Esse verde que é um jogador bem fish. Esse aqui de azul, ele é mais fish ainda. Ele é bem donkey. Quando eu marco de azul, assim, o cara é mais assim, bem ruim mesmo. Então, essa mesa aqui eu marcaria. Vamos ver. Essa aqui é outra. Está vendo como é que é importante a gente marcar os jogadores quando a gente está jogando? Quando eles estão com a stack quebrada, quando a gente tem alguma nota particular deles. A gente vai marcando. Na hora que a gente for fazer a seleção de mesa, fica mais fácil para a gente identificar esses jogadores. Porque, às vezes, eles vão ter ganhado alguns potes e não vão estar com a stack quebrada. Às vezes, esse cara aqui vai estar, sei lá, com 150 big blinds. E se eu não tivesse marcado ele de verde, não seria uma mesa que eu entraria. Por exemplo, se esse aqui tivesse com a stack completa e esse aqui também, eu não entraria nessa mesa. Eu não iria selecioná-la. Vamos ver outra. Está vendo? Outra mesa desse mesmo jeito. Aí a gente vai marcando. A gente escolhe, sei lá, mas vai selecionando aí um monte de mesa. À medida que ela vai abrindo, a gente... Deixa eu passar aqui para outra tela. Aqui. Isso aqui é uma ótima mesa para jogar. Eu não vou jogar agora, porque senão eu vou perder a tensão do vídeo. Consegui, consegui colocar um donkey aqui e outro fiche aqui. Essa seria uma ótima mesa que eu jogaria. Vamos ver outra aqui. Essa aqui também está interessante. Eu já marco esse cara aqui, já coloco uma nota nele. Seria NL1004-16, que eu coloco a data também. Seria uma mesa que eu continuaria essa aqui, ó. Vamos sair aqui. Vamos sair dessa. Vamos ver. Eu vou marcando algumas aqui. Olha lá, aquela ali estava cheia de donkey. Essa. Nossa, essa mesa aqui é ótima para a gente entrar. Abriu essa outra mesa aqui. Essa mesa aqui é uma mesa que eu já não ficaria. Até se esse jogador aqui mostrando duas estrelinhas, ele vai ter tendência a ser um jogador fraco. Mas como tem uma variedade muito grande de mesa para a gente escolher, tem mesa para caramba, porque a gente vai sempre conseguir colocar jogador fraco para a direita, a gente tenta primeiro entrar nessas mesas. Se a gente não conseguir, a gente vai procurando. Olha essa outra mesa aqui que abriu, como é que ela é boa. Tem jogador fraco aqui, tem jogador fraco aqui, tem jogador fraco aqui. Então a gente vai procurar escolher essas mesas que tem esses jogadores. E quando a gente não achar uma mesa que seja boa, a gente procura as mesas com jogadores com esteque quebrada que vão ficar do lado direito. Que é bom a gente ter posição contra o fiche. Olha essa outra mesa aqui como é que está. Está ótima. Tem um com jogador com seis, outro com oito. Essa outra mesa aqui. Está vendo como que é bom colocar nota nos caras? Outra mesa lotada. Outra. Está vendo? Quase todas tem. Então fazer seleção de mesa em NL10, não é NL10, 5. NL10, nem vou falar, porque qualquer mesa que você abrir vai ter no mínimo três donkeys nela. Aqui, olha essa outra. Ótima mesa para jogar. Aqui a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro desses caras. Às vezes não vai conseguir ganhar muito. Às vezes vai... A gente vai sair com carta ruim, mas é muito mais fácil de tirar dinheiro deles do que se aqui, por exemplo, tivesse esse jogador aqui, ó. Se ele tivesse aqui. Eu já não sentaria nessa mesa aqui. Esse aqui eu tenho certeza que vai ser um cara que vai me dar trabalho. É um jogador platina que está jogando na NL10. Aqui de duas, uma. Ou ele é um jogador bom ou ele é um jogador muito ruim, para ele ter esse platina aqui, ó. Ou um jogador que ele joga muito dinheiro e perde muito, ou que ele joga e ganha. Então se ele tivesse aqui, eu não sentaria. Mesmo com dois fiches aqui. Porque eu tenho certeza que se eu procurar um pouquinho, eu vou conseguir colocar um fiche aqui e não ter um jogador bom aqui na minha direita. Então a gente já pode... Se tiver jogador bom aqui, a gente pode sair. Mesmo com dois fiches aqui, ó. Mesmo com dois fiches ali. E agora aqui, coloquei o Big Blind. Vamos jogar só essa mãozinha aqui de bobeira. Então não tem muito o que falar sobre seleção de mesa. O que eu quero deixar bem explicado é que quando vocês estiverem jogando, marquem os jogadores com este aqui quebrada, marquem os jogadores que fizeram jogadas estranhas, que vão ter tendência a ser fiche. Que isso aí vai servir para o futuro. Quando a gente for abrir essa parte aqui para seleção de mesas, a gente vai ter aqui do lado. Eu acho que nos outros softwares de poker também vai ter isso. É a opção de colocar cor nos jogadores. Aqui, essa outra mesa que eu abriu é uma mesa que tem um jogador que é um possível fiche aqui, que está com este aqui quebrada. E eu ficaria nessa mesa aqui, eu não sairia. Então é sempre escolher de colocar o fiche aqui ou aqui. Não tem muito segredo. Tem aqui as cores que eu uso. Para marcar o fiche standard. É o donkey agressivo. É o regular standard do limite. É o jogador fraco. Eu não considero ele um regular, mas também não considero ele nem muito fiche e nem donkey. Tem o jogador niche. Tem o jogador lag agro. É aqueles jogadores que são chatos de jogar contra eles. Principalmente se eles estiverem aqui na esquerda. Ah, isso aqui vai... Eu já nem sinto numa mesa dessa, porque eu sei que eu vou tomar muita tribete. Que quando eu isolar o fiche, ele vai tribetar quando eu isolar muito, porque é o que eu faço também. Se eu vejo que tem um fiche abrindo aqui e tem outro aqui que está isolando muito, eu vou começar a tribetar ele light. Isso aí ele pode ter certeza. Que eu vou fazer isso. Então, com o jogador lag para cá, é ruim de jogar. Quanto a jogador regular também, não é legal a gente jogar. Tem muita variedade de mesa. A gente não tem que sentar na primeira mesa, na segunda ou na terceira. Tem que ter um pouquinho de paciência e fazer a seleção de mesa. Eu garanto que isso aí vai aumentar bastante o lucro da gente quando estiver jogando. Essa mesa aqui eu já sairia dela na hora. Antes de sair eu ia fazer uma coisa, eu ia fazer isso aqui. Quando eu vejo uma mesa que não é a ideal, que eu não quero sentar e pego um jogador desse aqui com uma estrelinha, com uma stack quebrada na posição que eu não quero, eu já marco ele antes de sair. Eu marco ele antes de sair porque já vai servir para a próxima, para eu achar ele. Pega e sai da mesa. Esse vídeo eu estou fazendo ele bem cedo, agora são 8 horas da manhã, então não tem ainda um movimento grande. Mas mesmo esse horário, vocês podem notar aí que tem mesa para caramba para a gente poder sentar e entrar. E esses jogadores que eu tenho nota aqui, eu não tenho muito tempo que eu estou jogando NL10 não. Deve ter umas... Deve ter 35 mil mãos que eu jogo NL10, que não era o meu limite, que eu jogava outro limite mais alto. Aí eu quando eu voltei, comecei a jogar, eu comecei a ir NL5, bati, bati NL10, depois fui para NL25, tive que tirar dinheiro, voltei para NL10 de novo. Estou juntando mais informação desses caras. É assim, olha lá, está sempre marcando. Não tem muito mistério. Então eu espero que tenha ajudado aí, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, é só postar aí. Que se eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Abraço para todo mundo.